Queria agradecer a CASE, a campanha de peças e reposições, protetor, da campanha de 2016. Em nome da Bioserve, eu queria agradecer os representantes daqui da CASE e Tracan aqui. Obrigado, Ricardo. Nós é que te agradecemos aí pela parceria. Essa é mais uma demonstração de que a gente está bem próximo da Bioserve. A gente quer não só trazer aqui produtos com tecnologia, mas também essa oportunidade de vocês usarem peças originais CASE para ter uma disponibilidade e um custo bastante interessante aí nas suas operações. Muito obrigado pela parceria, Ricardo. Um abraço.